Porque os homens estão mais sentimentais que as mulheres. Cara, faz tempo já que existe essa campanha em prol de um homem mais sensível, né? De um prol mais... em prol de... E cacete! Em prol de um homem mais sensível, em prol de um homem mais emotivo, emocional, mais em contato com o seu lado feminino. E eu, particularmente, cara, eu não acho... Eu não acho, por exemplo, que todo homem deva ter uma conduta mais masculina, assim, tá ligado? Vocês sabem que eu não gosto de usar muito essa expressão, mas vocês vão conseguir me entender. Ser um cara, assim, mais alfa, mais dominante. Eu entendo que tem uns caras que têm outro tipo de comportamento. E, assim... Inclusive, eu conheço caras, assim... Com alguns, às vezes, eu tenho umas dificuldades de comunicação, de repente, pra ser amigo e tal. E outras vezes, não. Mas... O que eu sou contra... Tipo assim, eu não sou contra um cara ser menos másculo, menos viril. O que eu sou contra é um homem não poder ser mais másculo, ser mais viril, tá ligado? E isso ser considerado errado. Aí, tipo, dá licença, tá ligado? Se um grupo de pessoas quer propor outro modelo de masculinidade, brother, pra mim, até ok. Havendo respeito, cada um faz da sua vida o que quiser. Agora, dizer que o homem pode ser tudo menos masculino, tá ligado? Dizer que o homem pode ser tudo menos esse cara mais dominante, mais alfa, aí dá licença, tá ligado? Então, assim, cara... É... Eu... Eu, por exemplo, sou um cara que... Eu ouço crítica e beleza, me critica aí, velho. Eu não tô nem aí, tá ligado? Eu não falto respeito com ninguém, entendeu? Fui muito bem educado pelos meus pais, apesar de eu falar palavrão pra caralho. Fui muito bem educado pelos meus pais, entendeu? Saio na rua, dou bom dia, boa tarde, boa noite pras pessoas. Trato todo mundo com respeito. Vou ajudar a senhora a carregar a compra, atravessar a rua. É... Velho, educação, educação em primeiro lugar. Agora, pedir desculpa por ser homem, tá ligado? Pedir desculpa por ser macho, por acreditar, investir, valorizar um modelo de homem mais tradicional, eu não vou pedir desculpa por conta disso e não vou aceitar que isso é errado, tá ligado? Dá licença. Mas é isso aí, brother, é isso aí. A gente tem que procurar se ajudar. Nós, homens, a gente tem que procurar se ajudar, a gente tem que procurar se apoiar. Inclusive, é por isso que eu falo com vocês, que pra mim, brother, se um camarada quer ser um homem mais fresco, quer ser, sei lá, ser mais emocional, o que seja, tá ligado? Eu não vou... Eu não vou... Assim, o que eu não acho legal é o camarada ser mais emocional e depois ele começar a reclamar quando acontecem os bagulhos crotos com ele, tá ligado? Quando a vida começa a dar umas porradas nele. Aí não vem encher o saco, se você optou por ser um camarada mais frágil, mais emocional e etc. Agora, eu não acho que a gente devia... Eu não acho que nós, homens, que nós devíamos nos separar, assim, em grupos, nos isolarmos, entendeu? Eu acho mais interessante os homens procurarem se unir, mesmo os que têm visões de mundo diferente. Eu acho que a gente devia procurar se unir pra lutar em prol de algo que a gente tenha em comum do que a gente se prender só nas nossas diferenças e brigar por conta disso, tá ligado? Por isso que eu falo pra vocês que eu não gosto dessa história do alfa que aponta o dedo pro outro e fala ai, fulano é beta, não sei o que, aquele é beta, aquele é... Eu sou alfa e você é beta. Eu acho isso uma babaquice. Mas eu acho muito mais interessante nós, homens, por mais diferentes que nós sejamos, eu acho muito mais importante, muito mais valioso a gente procurar dialogar sobre as nossas diferenças e nos unirmos no sentido da gente lutar por algo que seja comum a todos nós do que a gente ficar nessa picuinha de ai, eu sou do grupinho tal, você é do grupinho x, y, z, então a gente não se dá bem, velho. Bagulho de... é um pensamento muito pequeno, tá ligado? É um pensamento muito pequeno. Acho muito mais interessante a gente se unir em prol de algo maior do que a gente se separar por conta de diferença besta. E eu falo isso numa boa, cara, porque, brother, eu tenho... Por exemplo, eu, Bruno, eu tenho uns amigos bicha louca, velho, bicha louca, assim, fada, desmueca pra caralho, isso não nos afasta de forma alguma, alguns dos meus melhores, alguns dos meus melhores amigos são bicha louca e essa diferença entre nós não faz com que sejamos afastados, tá ligado? Então, velho, com diálogo... com diálogo se vai longe, cara. Radicalismo, extremismo nunca é interessante, com diálogo vai-se longe. E é isso aí, cara. Vamos procurar ser mais compreensivo, entendeu? Vamos procurar ser mais... vamos procurar ser mais sensato. O homem, ele deve ser sensato, o homem, ele deve ser ponderado, o homem, ele deve ser centrado, entendeu? Então, vamos procurar trabalhar as nossas diferenças aí, entendeu? Olhar menos pras nossas diferenças, enxergar menos o quão diferentes somos nós homens e vamos procurar valorizar o que a gente tem em comum, tá ligado? Vamos procurar valorizar o que a gente tem em comum e vamos trocar uma ideia, velho, chegar a um comum acordo e fazer um trabalho no sentido de nós elevarmos como homens ao invés da gente ficar de picuinha infantil aí porque fulaninho se veste de preto e o outro de branco um gosta disso, o outro gosta daquilo, enfim a gente tem que se unir, rapaziada, a gente tem que se unir porque essa é... that's the message. E agora eu aviso importante, meu amigo se você quer ter uma atitude mais masculina você precisa baixar o meu ebook grátis Homem de Alto Valor porque nesse ebook eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima e como se tornar o homem foda que você nasceu pra ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo você concorda comigo, você discorda? deixa a sua opinião aqui embaixo porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos e se você ainda não baixou meu ebook grátis Homem de Alto Valor o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e até a próxima!